O que será que é preciso fazer pra você perceber que eu te amo? O que será que é preciso acontecer pra você perceber que eu te amo? Quando é presente, quando é cara só de amor, mas nada adiantou. O que fazer, eu faço tudo pra chamar sua atenção, você esmolda a minha louca paixão, só por prazer. Pisa, pisa nesse cara que te ama, pisa nesse cara que te adora, pisa faz de mim o que quiser. Humilha, humilha que só quer te dar carinho, quem vive tão carente e tão sozinho, humilha o homem que mais te quer. O que será que é preciso fazer pra você perceber que eu te amo? O que será que é preciso acontecer pra você perceber que eu te amo? Quando é presente, quando é cara só de amor, mas nada adiantou. Pisa, pisa nesse cara que te ama, pisa nesse cara que te adora, pisa faz de mim o que quiser. Humilha, humilha, humilha que só quer te dar carinho, humilha que só quer te dar carinho, humilha tão carente e tão sozinho, humilha o homem que mais te quer. Pisa, pisa nesse cara que te ama, pisa nesse cara que te ama, pisa nesse cara que te ama, pisa nesse cara que te adora, pisa faz de mim o que quiser. Humilha, humilha, humilha que só quer te dar carinho, humilha tão carente e tão sozinho, humilha o homem que mais te quer.